O cantor Zezé de Camargo fez uma homenagem ao pai que está dividindo opiniões, já é destaque em vários portais de notícias. Essa aqui é uma matéria publicada pelo site TV Prime e assinada pelo Jean Fernandes. Já já eu trago todos os detalhes para você, conto que homenagem foi essa e o porquê dos fãs estarem um pouquinho chateados. Antes eu sempre lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, é o arrobajornalistafernandoborges. O cantor Zezé de Camargo foi fazer uma homenagem para o pai dele, o seu Francisco, que inclusive inspirou o filme Dois Filhos e Francisco, só que o resultado está dividindo opiniões, como destaca já a mídia no geral. Essa homenagem foi publicada através das ricas sociais do cantor, é uma tatuagem, e a gente agora já vê a imagem dessa tatuagem e o que o Zezé de Camargo escreveu. Está aqui a tatuagem ao meu lado. 15 dias depois que perdi meu pai, fiz essa tatuagem em homenagem a ele. Estava preparando para fazer uma grande homenagem no momento certo, mas para calar a boca dos insatisfeitos, resolvi postar hoje. Está aí meu velho, Chico, perpetuado no meu coração, na minha mente e na minha pele. Te amo meu pai, Tatu Bai, Akemi Higashi, disse aí a publicação do Zezé de Camargo, que dividiu opiniões. Muita gente disse que não gostou da tatuagem, do resultado final da tatuagem, e outras pessoas falaram que ele deveria ter homenageado o pai em vida. Eu pergunto a você, o que você achou do homenagem do Zezé? Deixa aí o seu comentário. Eu te encontro na próxima conexão. Tchau.